Deixe a alegria ser uma constante em sua vida a mensagem diária do arcanjo Gabriel através de Shelly Ong. Nós fortemente os encorajamos a infundir alguma alegria em cada dia de suas vidas. Mais do que isso, desejamos que parem e realmente se permitam sentir a experiência da alegria. Deixe suas mentes reconhecê-la. Aprecie-na. Sintam seus corações expandir-se com ela. Abrace-na como parte necessária de si mesmos. Não precisa ser grandioso, poderia ser ao tomar um bom banho quente, poderia ser gostar de comer sua comida favorita, poderia ser aproveitar o nascer do sol, ou a beleza da natureza, ou brincar com um animal ou com uma amada criança. Pode ser qualquer coisa que os leve à presença e à plena apreciação. Ao escolher conscientemente incorporá-la em suas vidas diariamente e realmente sentir a alegria que existe disponível para vocês sempre que optarem por experimentá-la, vocês transformam a alegria em uma constante em suas vidas, ao invés de algo que vocês apenas experimentam esporadicamente. Isso, queridos, é uma mudança que desejamos ver para todos e cada um de vocês. Arcanjo Gabriel 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 Legenda Adriana Zanotto